Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pessoal, já vou ensinar vocês a como configurar o Google Assistente, o comando de voz da sua TV Aiva Android. Facilmente, aqui o passo a passo completo. Primeiro, pessoal, precisamos verificar se o nosso controle remoto está pareado com a TV através do Bluetooth. Então, para isso, você vai ter que subir a tela e vir aqui até a engrenagem de configurações, vai clicar em cima e aqui você vai vir até controle remoto e acessórios. Como vocês podem ver, não tem nenhum equipamento conectado na TV, então você tem que fazer o aparelhamento do controle na TV. Então, aqui pessoal, com o seu controle remoto, você vai ter que apertar aqui o botão da seta voltar e o volume menos, apertar os dois simultaneamente por uns 3 a 5 segundos. Apertar e não soltar. Feito isso, vai piscar aqui a luz vermelha, quer dizer que já está ativado o Bluetooth e vamos ter que parear agora com a TV. Você vai apertar aqui, então, o botão OK, para ele poder fazer o pareamento. Só aguardar. Beleza, pessoal, conectou e já fez o pareamento. Agora, você aperta a casinha do seu controle remoto, ele volta para a tela inicial. Feito isso, agora vamos configurar o Google Assistente. Você vai ter que vir aqui até a engrenagem de configurações, vai clicar em cima e aqui preferências do dispositivo, vai clicar em cima dele e vai descer a tela até localizar aqui o Google Assistente. Vai clicar em cima dele. Como vocês podem ver, está desativado. Você vai clicar na primeira opção, então, e ativar ele. Temos duas opções. Você pode utilizar a sua conta Google conectada e fazer o login ou usar o assistente sem fazer o login. Vamos utilizar essa função. Aqui em pesquisar em todos os apps da TV, você permite a função. Beleza, feito isso, você vai ver até essa opção aqui, apps pesquisáveis. Se estiver desativado, você deixa tudo ativado como está aqui. Voltando aqui, pessoal, o filtro SafeShark, você pode clicar em cima e também ativar. Feito isso, já está configurado. Você volta para a tela inicial apertando a casinha do seu controle remoto. Vai voltar aqui para essa tela. Você pode fazer, então, a pesquisa utilizando aqui esse ícone. Então, você vai apertar o botão OK e fazer a pesquisa, ou utilizar aqui o botão do Google Assistente. Você pode apertar aqui, então, e fazer a pesquisa. Eu vou apertar e fazer a pesquisa para fazer aqui o teste. Abrir o YouTube. Abrindo o YouTube. E beleza, pessoal, já está funcionando o comando de voz perfeitamente. Voltar aqui para a tela inicial. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Valeu, até o próximo vídeo.